A governadora Rosiana Sarney chegou à moção acompanhada da equipe de governo do Estado e foi recebida pela população. Ao cumprimentar a multidão, ela seguiu para o palco montado ao lado do hospital que foi inaugurado na cidade. A inauguração foi marcada para o mesmo dia em que o município completa 256 anos de emancipação política. Prefeitos de vários municípios acompanharam a visita. Antes do discurso da governadora, o secretário estadual de saúde, Ricardo Moura, cantou parabéns para a cidade. Durante a visita à cidade, a governadora ainda teve tempo para prestigiar a apresentação do Bumba Boi Linda Joia de Moção. Rosiana Sarney entrou no clima e tirou o som da matraca. Após o breve momento de descontração, o hospital foi inaugurado oficialmente. O Hospital Geral de Moção tem capacidade para 50 leitos e irá oferecer atendimentos de urgência e emergência para moradores do município e de cidades vizinhas. 256 anos e um grande hospital regional de emergência e urgência, também para atender a população dos outros municípios da região, todo o Vale do Pinaré, Vitória, Arari, integrado a demais unidades da rede do estado. É um hospital completo com cirurgia, com ortopedia, com obstetrícia, com clínica médica, pediatria e é mais um hospital que entra na rede. Com esses já são seis hospitais gerais que nós inauguramos. Vai ser uma saúde de qualidade, um hospital onde tem até 100.000 UTIs bastante avançadas e tem todos os serviços de clínica médica, ortopedia, pediatria, enfim, é um hospital que vai não só beneficiar a população de Moção, mas também de toda a região. Eu tenho certeza que as ações do governo estão sendo satisfatórias e com certeza o povo irá agradecer muito pelo que está recebendo. Muito lindo, nós não esperávamos, mas graças a Deus que Deus mandou esse hospital para nós, né? Gostei demais porque nós não temos um hospital agora de qualidade, a gente tem um hospital que possa receber nós, né? Nossos filhos, que nós não tínhamos, tínhamos que sair para Santa Inês, para São Luís, então para mim foi maravilhoso. Além da inauguração do hospital de Moção, a governadora anunciou a conclusão de outras unidades de saúde que estão sendo construídas em outros municípios da região. Teremos de inaugurar todos os outros hospitais que já estão semi-prontos. Nós deveremos inaugurar esses da primeira etapa, né? Até dezembro, todos eles. E o da segunda etapa, que são esses que nós começamos depois, nós deveremos inaugurá-los no decorrer do próximo ano, até março, abril, deveremos. E Santa Inês está nesse prazo também? Está, está nesse prazo também, até março, abril, né? Do outro ano. Obras de infraestrutura e na educação também foram anunciadas. O primeiro projeto é ligar todos os municípios do Maranhão por estradas asfaltadas, né? Então, esse é um grande projeto, porque tem municípios muito distantes, como, por exemplo, São João do Caru, aqui perto, que não está ligado para o estado asfaltado, e nós vamos ligar para o estado asfaltado. Evidentemente, com essas ligações, vão ser beneficiados vários povoados. Então, esse é um dos projetos. Além do que a recuperação também das nossas estradas, das nossas EMA. E algumas recuperações, não asfalto, mas recuperações das estradas vicinais. Depois de moção, a governadora visitou o município de Garapé do Meio, onde foi ver de perto algumas ações do governo.